E aí galerinha do canal Lona Perra Games, beleza? Hoje eu estou aqui de acompanhante com essa minha amigona aqui E nós vamos tocar Ah sim, vamos fazer um toque legal Chega agora, vamos lá Gente, nós vamos tocar Gente, vamos explicar Nós não somos experts Não sabemos lidar muito com o assunto Sabemos tocar algumas notas Olha, você toca do ré Eu sei fazer uma música que eu acho hiper melhor, bonita É linda, gente É o que toca, gente Pode repetir? Pode? A minha irmãzinha aqui bateu no violão A violinha dela ainda Agora é minha vez, gente Triste a minha irmãzinha, eu não sei Não sei se é, mas eu vou te mostrar aqui Agora vamos ver um pouquinho que eu acho tão bem legal. Tá, não errei. Calma, errei, errei, gente. Ah, deu pra perceber. Não é assim, é. Não, nunca é igual. Deve. Deve. Mais ou menos mais foi, né? Coloca aquele lado que aparece esses sons aqui. Gente, agora eu vou colocar o teclado no som da bateria. Ó. One, two, three, four, boom. Ah, eu vou me desligar um pouco pra que não é um problema. Que pena, né? Não ligou agora. Um, dois, three, four, boom. Olha a gente aqui. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Esse, esse, esse. Gente, eu sei fazer um negócio no teclado normal, que eu também vou colocar um toque. Agora eu vou mostrar pra vocês. Já misturou? Aqui. Olha. 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 É assim, né? Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? O que é isso?